Ha, ha, elas gostam e nós gostam, então eu vou mandar muito crazy No canal que é original, é o Cubi Lopes mandando a do verde Elas gostam e nós gostam, então eu vou mandar muito crazy No canal que é original, esse é o Cubi Lopes mandando a do verde MC Moigano, só pra quem curte É do bondinho, é do verdinho, então joga na puri ramp Quem deixava a bola acende, essa é a lei do doente O movimento tá intenso, a boca fechando a vera Todo mundo legalize, natal, planta, quebrança da terra Epidemia internacional, até jogador tá com o olho pequeno Quantas vezes, viu nem mais, tanto entrevista Com o olho vermelho a estragar Tu borracha, tu fica a tranquilidade Refletindo nas respostas E brisando nas paisagens, no meio do baile Ou na quebrada, na areia da praia Torrando com as mina, registrando o pôr do sol E curtindo a maresia Eu deixava e bolei, na puri ramp e beck de resposta Os verdadeiro, bem-vindo, essa é a vibe É o clube dos maconheiros Eu deixava e bolei, na puri ramp e beck de resposta Os verdadeiro, bem-vindo, essa é a vibe É o clube dos maconheiros Bem-vindo, essa é a vibe É o clube dos maconheiros E no estado de São Paulo São poucos com a veiticeã E avisa as autoridades Que tá pica, Mr. Dan No estado de São Paulo São poucos com a veiticeã E avisa as autoridades Que tá pica, Mr. Dan Eu deixava e bolei, na puri ramp e beck de resposta Pra que ele fique só, os maconheiros presentes Acendi nas 4h20 Eu deixava e bolei, na puri ramp e beck de resposta Pra que ele fique só, os maconheiros presentes Acendi nas 4h20 Tchau, 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 tchau 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 Obrigado.